Música 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 Quando eu Era bebê Minha mãe teve São Lucas Tadeus O hospital Essas são as salas que eu fui Minha mãe Foi internada Sete e dezesseis E o nome da minha mãe E as pulseiras Minha mãe A pulseira dela e minha Quando eu era bebezinha Na maternidade Só muito tardeu Teve eu Dez horas e trinta minutos No hospital Gente Babai Tchau Tchau Música Música Música